TELOS 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 E hoje eu vim parar na terra e hoje eu apurei na terra e me imaginei nessas telas TELOS 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 Aqui nessa terra ervas garras Começa 30 segundos, certo? E aí, mano? E aí? Levanta uma mão pra cima Esse cara é alto pra caralho, né? Levanta a mão pra cima A mão pra cima de ideia, tio O maluco fala lá em cima na luz da Magazine Luiza E aí? Vamos levantar a mão, terno O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se treinamos hip hop Coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aí, vem! Uou, 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 uou Aê, aê, aê Tipo assim, ó Ó, ó, ó Pode pá, pode pá Pega a visão, irmão Aê Antes dessa batalha Nós tínhamos conversado Você tinha falado o quanto você tinha treinado Que hoje ninguém tira isso de você Então você vai perder Só por estar tanto obcecado Por vencer, por deixar legado Por levar a folhinha pra casa Não é não o arrombado Mas no fim das contas o campeão ou o vice Vai dormir sozinho Então é o mesmo resultado Independente se eu vou ganhar essa batalha ou você Então, você sabe que isso é fato Eu tô fazendo o meu legado Então se você perder Eu não quero que você fique frustrado Mas se você ganhar Não é nariz empinado Não é sobre vencer E ser o mais avançado Eu tô salvando vidas Quando eu faço batismo Identifico com o barreto Quando eu faço improvisado Isso daí é verdade Eu faço rima muito boa E eu perdi na semana passada Por qual que mais não apanhando Só que eu aprendi uma fita Que cada verso você percebe Que agora eu tô te amassando Só que não valeu Só a batalha que eu perdi E sim todos os moleque Que veio comentando Então nesse dia eu garanto Que foi perdendo Que hoje eu saí ganhando Por isso continua Cada verso mais pesado E você percebeu Que mano você se estressa Tá falando até Que antes da batalha A gente chegou até E chegou com uma conversa Isso daí é verdade Você não entendeu Eu tô agorrendo uma monstra E você se percebeu Não tem problema Os leões conversarem Mas nessa por aqui Já virou o coliseu Caralho Ae família Por onde a gente viva Com vontade Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pro Shade Barulhos, barulhos Pro JP Muito barulho Pro Shade Cheio de 1 a 0 E tudo que vai Volta Barulhos E aí família Vamos desanimar não Sai do barretinho Puxa o grito Que você só manda os braços Passa a mão então caralho Vou até pôr a lupa Vem Vem Eu não quero folhinha Você quer folhinha então vira vegano Hoje eu te amo Você percebeu que eu vou te amassar A cada rima pesada Você percebeu Chegizinho Começo até se soltar Só que eu te bataco A cada verso Mano Você percebeu Que agora é parar A se soltar Hoje eu sou saltitão Por isso agora Eu sou o cu na sua cara Vai saltando Cê é o saltitão Cê sabe por que você não faz imagora Não é apenas um flow É um flow Cê é eterno Ver os amigos Cê é indo embora Você disse eu sou leão Só que gladiador Não divide essa arena Só que eu sou racionais Leões e hienas O mesmo ecossistema Cê tá fudido Eu tô batendo E você tá perdido Verso pesado Por isso que agora Com certeza Você tá decaído Eu sou vegano E carne não tá na alimentação Pra um dia eu tenho a planta Só que da minha mansão Por isso que eu tenho a função Mano que eu me adianto Mas sabe por que que ri mano Agora parça você tá no banco Vai ter a planta do apartamento Uma fita eu vou ter que explicar Pros MC que é mente fechada Eu vou gritar Legalize já Quem quer terceiro round Muito louco Grita o quê? E aí família Levanta uma mão pra cima Sem maldade Vamos vir naquela vibe E eu quero ver pegar O flow desses moleque Barulho sentindo trap Barulho sentindo trap E quero ver pegar O flow desses moleque Barulho sentindo trap Barulho sentindo trap Eu sou formiga levando a folhinha pra casa Porque é com a folhinha que a família Nós alimenta Só que seu papo é torto Vai pra Argentina Porque no meu formigueiro O gafanhoto não entra Ei, você tá fugido Batendo em MC Mas sou homem formiga Por isso eu trago clareza Tirar um jet Olhar na porra do meu olho Eu sou homem formiga Eu que defino a minha grandeza Sabe qual que é a diferença? Hoje eu te bato mano E por isso que agora vou Ou seja desmorona Não sou o gafanhoto Que hoje eu não sou praga Eu faço isso aqui Pra eu correr da corona Por isso que eu te bato A cada verso mano Falou de gafanhoto E por isso é gafanhoto É porque é diferente Hoje você é o rei Ramsés Matei Já pode trazer outro Eu não sou o Ramsés Mano Eu sou o Moisés Por isso que rimando Parça Eu sou verdadeiro Você é tipo a praga do Egito Não entra na minha casa Porque eu passei o sangue do cordeiro Ei Você tá ligado Que agora eu sou higiênico Você se fudeu Você não vai matar Porque eu sou o caçula E só mato os primogênitos Ele tá falando Até que é o sangue do cordeiro Por isso né meu mano Agora nós já revive É claro que hoje é o sangue do cordeiro Pelo sangue do cordeiro Que hoje todo mundo vive Mas você vai perder para o pai assim Sabe por que né mano Agora eu faço rima que ignoria Faço rima sem ironia Se Jesus voltar Você mata antes dos seis dias Se Jesus voltar Eu vou estar com ele na ceia Se Jesus voltar Eu vou estar com ele no caminho Se Jesus voltar Eu vou estar com ele no oração E você é cuzão Só vai estar na hora do vinho É muito fácil Pelo sangue do cordeiro Você levantar e falar que vai viver Pelo sangue do cordeiro Muitos vão viver Eu quero ver se você tá disposto a morrer É tá bom Só que Jesus transformou água em vinho Por isso né mano Agora eu tô construindo E você falou que eu era Moisés A água virou vinho E ela eu tô abrindo Por isso que eu te bato A cada vez mais pesado Você percebeu que agora eu vou te explicar Acabou a batalha A satisfação A batalha foi monstra A satisfação te enfrentar Caralho Muito barulho Com essa batalha Família Aê Por ordem de rima Com muita vontade Certo Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Shade JP claramente Isso não tem mais do filtered Que View juntevi São desconto Ever Ará Or 천